No Tem Games de volta e galera dessa vez mais um vídeo de tutorial do PES 2019 E antes de começar esse vídeo eu já quero deixar aqui um aviso para vocês sobre o site painel Arena Virtual E lembrando que o site vai estar aqui embaixo também a fanpage deles no Facebook E o que seria esse painel da Arena Virtual? Lá vocês podem criar ligas para vocês jogarem com seus amigos E o que tem de mais nessa liga? Mano, vocês podem contratar jogadores, podem vender, trocar com seus amigos Fazer como se fosse literalmente uma Master Liga Porém, pá, não quero contratar, não quero criar uma liga Eu não tenho amigos suficientes para isso, sei lá, não conheço gente suficiente que possa jogar comigo Tanto o FIFA como o PES, tanto 2018 como 2019 lançando agora Mas vocês já podem estar entrando em ligas Então, vai estar o WhatsApp aparecendo aí na tela E também vai estar aqui na descrição, beleza? Então, vocês entrem em contato Que eles já podem passar maiores informações para vocês E como vocês podem estar participando de Master Ligas já criadas Beleza, gurizada? Qualquer dúvida, tem o link aqui do site deles na descrição Também da página no Facebook O WhatsApp deles para vocês entrarem em contato E vou deixar um vídeo também deles aqui abaixo Que mostra como funciona a questão do painel Onde vocês podem negociar jogadores Controlar pontuação Modificar os jogadores de um time para outro E etc Então, manos, qualquer dúvida Entre aqui embaixo Então, vamos para o vídeo Então, gurizada Vamos para o tutorial, então De cobranças de falta agora, manos Então, vocês vão estar Marcando ali, manos Entre dois jogadores Vocês viram que tem um espaço entre um e outro ali Segurei o L2 E segurando o L2 Você vai estar apertando o quadrado Até a metade da barriga Mais ou menos dessa posição Então, após isso Prepare e chute Pode botar um pouquinho acima da metade da barrinha E tá lá, manos Golaço No ângulo E foi dessa forma aí, gurizada Segurei ali primeiro o L2 Segurei o L2 Segurei o L2 Botei o quadrado um pouquinho acima da metade da barrinha E fiquei segurando para a direita E assim ele tocou lá, manos Como vocês estão vendo aí no replay Sem chance para o goleirão E aqui agora vai ser na questão do... Eu vou bater no três dedos, manos Vou até colocar ali Vai ser três dedos Vocês marquem ali entre os dois jogadores novamente E você segura o L2 E coloca para o mesmo canto O canto contrário do goleiro Porém, a gente tá com o cara com o pé direito E ele vai bater três dedos Por fora ali, ó Vai fazer uma curva E vai tocar lá dentro Vamos, vamos averiguar Esse agora vai ser uma cobrança Por baixo Rasteira Vocês coloquem bem no cantinho ali E aperta Mano, dá um toquinho no quadrado Que daí ele vai tocar rasteiro Bem devagarinho Só aperta uma vez Às vezes vai Às vezes não vai, legalizada Mas É arriscado Mas é só para ensinar vocês a bater rasteiro Rasteiro é só dessa forma que tem como bater mesmo Quando tiver muito em cima aqui também Vocês podem bater com o segundo jogador Para enganar Segura o L2 Primeiro, na verdade Você aperta o L1 para baixo Ou o L1 para cima Que daí é a posição que o jogador vai ficar Eu vou botar assim no Rakitic Ele vai bater de frente Vocês selecionem ali, ó Onde ele pode bater Ali entre os dois jogadores Segura o L2 Fica segurando E segura o L1 também Segurando os dois Segurou o L2 Segurou o L1 também E bota para a esquerda E bota um pouquinho da metade ali E golaço do Rakitic Um pouquinho mais da metade E segurando o L2 e o L1 Para o segundo jogador E bater desta forma Magestral Vamos ver o replay Olha lá, manos Enganou o goleiro Achando que o Messi queria bater E na verdade foi o Rakitic E deu aquela bola com curva Sem chance para o goleiro Lá no ângulo Agora com o Felipe Coutinho Para ele cobrar daquele jeito De três dedos Coloca entre os dois ali E, manos Só bota Segura ele L2 Quadrado E para a direita E segura um pouquinho acima Um pouquinho a coisa acima Do Da barrinha Beleza? Então vai Travessou, gurizada Não travessou essa bola Mas ia ser um golaço, né? Vocês veem Você pode botar até na metade da barrinha Ali eu botei acima Mas vocês já veem Olha a curva que a bola é fazendo, velho Olha a curva que a bola é fazendo Nossa, velho Meu Deus Que isso Aí com o Messi Vocês coloquem para a esquerda ali Entre os dois jogadores Segura ele L2 Para ir por fora E vai, mano Colocou lá Por fora da goleira E esse Termina Agora O tutorial, manos Olha aí Olha a comemoração do Messi E a gurizada toda ali Que isso, rapaziada Esse foi o golaço Para encerrar Que a gente colocou lá, mano Que a gente mirou Entre os dois jogadores ali, né? Entre os dois E ele Cobrou Fazendo aquela curva Entre eles E entrando Sem chance Para o goleirão Mostrando mais uma vez A gente mirou ali Entre os dois jogadores Beleza? Miramos entre os dois jogadores ali Seguramos o L2 O L2 segurado E apertamos o quadrado E ficamos segurando Para a direita E assim Um pouquinho ali Na metade da barreira Da barrinha, né? Da cobrança Do chute Ele vai E parte Assim Manos Espero que vocês tenham gostado Dessa Tutorial E se vocês gostaram Deixem o like Fortemente, mano Deixa Deixa o like aí Que fortalece Demais Beleza, gurizada? Então o vídeo vai ficando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se ajudou vocês Bastante Manos Deixa o like Fortemente aí Beleza? E não se esqueçam Que o painel Arena Virtual O site E os contatos Vão estar Todos aqui Na descrição E também vai ter Um vídeo Para vocês Clicarem Para vocês Conhecerem Melhor Ainda Lá O painel Beleza? Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço a todos E não se esqueça De se inscrever E tentar bater 500 likes Nesse vídeo Abração Falou Fui Tchau 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 Tchau